Sim, nos viu crescer Sonhar e chorar Entre suas paredes Quanto que vai ficar? Quantas travessuras Para recordar Toda nossa vida Está neste lugar Alguns já se foram Nós ainda estamos Cada despedida Te leva um amor Mais uma ferida Ficará marcada Juntos da sacada Dizemos adeus Um cantinho de luz De castelo De nuvem Ninguém fica sozinho Não te dói nem um pouquinho Um cantinho De tim-tim Nosso lar De família Feito todo De abraços De jogos E carícias Nós todos sabemos Que essa é a nossa casa Aqui se respira Toda esperança Inventando sonhos Que às vezes se alcançam Suas paredes mudas São pura magia Um cantinho de luz De castelo De nuvem Ninguém fica sozinho Não te dói nem um pouquinho Um cantinho De tim-tim Nosso lar De família Feito todo De abraços De jogos De carícias Um cantinho De tim-tim De castelo De nuvem Ninguém fica sozinho Não te dói nem um pouquinho Um cantinho De tim-tim Nosso lar De família Feito todo De abraços De jogos De musical De março De março Deара